Hoje a gente vai mostrar dicas de como cortar o cabelo no verão, mas ter um cabelo bacana, um cabelo prático. Você sai de casa com ele arrumado e não se preocupa até o fim do dia. Quem é ele? Ele é nosso parceiro, participa do nosso você... do nosso você não, do nosso bebê transforma. E vocês sabem, né? E como ele transforma. Estou falando do Sidney Akira, querido, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. E aí? Gente, não é uma simpatia, vocês não sabem? Obrigado. Querida Janete, seja bem-vinda. Ela já esteve aqui, aliás, esse corte de cabelo que a Janete está, foi feito aqui no programa NoAr ao vivo, não é verdade? Exatamente. E hoje a Janete voltou porque a Janete quer cortar mais. Falei pra ela que eu não conheço nem uma mulher que goste tanto de cortar o cabelo como a Janete. Mas a gente acha ótimo, porque aí vocês em casa podem acompanhar. Você vai cortar mais o cabelo dela? É, o cabelo da Janete eu vou dar um toque para poder usar ele, aquele corte de cabelo de verão prático, né? Para dar uma personalidade, o cabelo já cresceu um pouquinho despontado. Despontou, então não está mais tão prático como era. Não está tão mais prático, aí é um corte para usar molhado, né? Então vou repicar um pouquinho, vou descer um pouquinho mais. Que legal! Estou mandando a bala contigo. Não vou cortar muito o cabelo dela, vou mais dar um toque. Porque ele já está num comprimento, né? Já está bem curtinho. Mas é mais o toque mesmo. Enquanto isso, o pessoal pode mandar Twitter para a gente ir respondendo, né? Pode mandar, eu vou respondendo. Pode mandar, que hoje eu estou com o Twitter aqui pegando, está tudo ótimo, belezinha para responder as questões. E aí? Então hoje eu trouxe duas propostas, né? Uma para usar o cabelo molhado e depois tem uma próxima modelo que vai usar o cabelo seco. Então assim, praticamente é dois cortes mais ou menos parecidos. Uma ideia para usar molhado e seco. Ah, legal, porque lá no verão tem muita gente que não quer ser com o cabelo, né? Exatamente. O que é ótimo, vai. A gente economiza no tempo, na energia de usar o secador e ainda no trabalho, a gente consegue ir mais rápido, né? Então é uma boa proposta. Então vamos lá. Então primeiro aqui eu vou tirar só as pontinhas, tá? Amo. Ó. Só as pontinhas. Para acertar aquelas pontas que estão toda fora do lugar. Olha, a Sarah mandou uma perguntinha. Carol, amando o corte de cabelo. Quero saber qual corte eu mesma posso fazer em casa. Ai, Sarah, medo. Acho que nenhum. O que você diria disso, Sidney? Melhor não, né? Ah, melhor não, Sarah. É melhor procurar alguém. Então pedir para alguém que não der para ir no cabeleiro, mas alguém... Que saia. É, não. Melhor não. É complicado, Sarah. A gente mostrou no último o VB Transforma, que aliás fez um muito sucesso. Tenho que te parabenizar. Obrigado. Que a nossa telespectadora cortava o próprio cabelo durante toda a vida. Gente, ela até que fazia direitinho, mas assim, quando ela saiu de lá depois do toque do Sidney, outra pessoa. Ela viu que ela não fazia tão direito. Não fazia tão direito. Então vale a pena procurar um profissional, hein, Sarah? E aí? Bom, aqui eu deixei os lados iguais, né? Tá. Agora eu vou fazer só uma camada por cima do cabelo. Entendi. O tipo de cabelo da Janete, como ele tá molhado, a gente não tem certeza. Ele é um pouco ondulado. É um pouco ondulado. Tá. A raiz é bem lisa e aqui embaixo ele dá um ondulado. É um cabelo que tem um volume, mas tem aquele volume disciplinado. Entendi. Assim, se ela deixar secar natural, ela tem que passar um finalizador pra só modelar um pouquinho as pontas, né? É o cabelo, né? É o cabelo. Vamos dizer que é o cabelo. É o cabelo que todo mundo queria ter, viu? Parabéns. Porque é lisa essa parte que não dá trabalho e só tem o cachimbo na ponta. E tem volume. E tem volume. Muito bom. A Alessandra também mandou mensagem. É aconselhável usar cabelo solto no verão? Ou coque? Beijo pra Alessandra da Pompeia. E aí? No verão é melhor usar o cabelo mais solto, né? Assim, se for usar um coque, tomar cuidado pra não agredir o fio, né? Com elástico. Ah, puxar muito. Não puxar muito, acaba quebrando aquela divisão, né? Então, assim... Mas o ideal é usar mais soltinho, né? Se for tiver numa praia... Um cabelo prático assim. Usar um leave, usar um protetor, né? Tá. Mas até que o coque, às vezes a gente quer prender o cabelo e a gente se engana. Acaba estragando, puxando muito. É, o coque tem que saber prender, né? Não pode usar qualquer tipo de elástico. A Sarinha brincou com a gente que a grana tá curta. Por isso que ela tá dando ela mesma o toque no cabelo. Sarinha, dá uma segurada, Sarinha. Põe aí no planejamento que vale a pena. Vai lá no meu salão que eu corto pra você, Sarinha. Esses profissionais são demais, viu? Olha, vale a pena. A gente... O investimento. Olha lá as pontinhas. Com quem combina esse corte, assim? O que você diria? Quem tem um rosto mais compridinho? Quem tem, de repente, o nariz mais fino? Sim. Esse corte, praticamente, combina com qualquer tipo de rosto. Tá. Porque ele é um curto, mas que ele tem voluminho, né? Isso, é um curto. Se a pessoa tem o cabelo, o rosto arredondado, não vai deixar o formato muito arredondado, né? Tá. Aqui na frente, ele tem pontas, né? Pra afinar o rosto. Então, combina praticamente com todo tipo de rosto. Legal. Então, quem tem um rosto mais redondo, que quer dar um toque pra afinar, o corte com esse despontado, assim, na lateral, fica bacana. Gostei. Olha, a Alê também perguntou se no verão é melhor lavar o cabelo todos os dias. Beijo pra você de novo, Alê. E aí, na sua opinião de hair stylist, o que você acha? Lava o cabelo todo dia ou não lava o cabelo todo dia? O cabelo tem que sempre estar limpo, né? Assim, é... Lavar todo dia não significa que vai estragar o cabelo, que vai ressecar o fio do cabelo. Tem que usar um bom condicionador, né? E se lavar todo dia, não dormir com ele molhado, né? Que é isso que dá uma almofadinha, né? Exatamente. Então, a cara do Jeanette tá dando risco, mas é verdade. Dormir com o cabelo molhado, nem pensar. Dá aquela almofadinha. Dá uma... É, fica um mofo, né? Fica um buzete, etc. E acorda disciplinado, né? Também, né? É, e acorda no dia seguinte, em horror, né? A Camilinha também tá rindo. Eu tô meio louca hoje, né? Hoje eu tô, né? Eu só saquei, você está... Cara, hoje tá engraçada. Ai, meu Deus. Mas é verdade. Bom, de qualquer maneira, eu, assim, dando minha opinião, eu acho que se o cabelo tá muito oleoso, vale a pena lavar todos os dias, né? Exatamente. Pra não ficar com a raiz tão oleosa. Agora, Carol, eu vou deixar aqui, assim, eu fiz o repicado, né? Vou deixar só as pontinhas dele mais leve, né? Ah, meninos, vamos ver se a gente pega, chega mais pertinho, ó, pra pegar bem essa parte, que essa parte é bem legal. A mulherada adora essa tesoura aqui, que ela deixa o cabelo mais moderno. Ah! Aí você vai tirar só na ponta do cabelo mesmo. Olha, que legal! Muito show! Não tentem fazer isso em casa sozinhas, pelo amor de Deus. E aí vai dando um efeito mais moderno, que ela vai poder usar com uma pomada. Comprimento continua o mesmo, porém vai dando aí o corte, né? É, vai dando um toque mais leve, né, pro cabelo. Ela vai poder usar com uma pomada, né? Se ela quiser usar seco também o cabelo, ela pode modelar pra fora. Hum, entendi. Boa, gostei. Fabrício, deixa eu ver, é o Fabrício que mandou pra gente? É, é o Fabrício. Ele disse, meu cabelo era liso e agora ele tá muito cacheado. O que eu faço pra ele voltar ao normal? Beijo, Fabrício! E aí, o que pode ter acontecido? Será que ele raspou? Um cabelo, né? É, pode ser que tenha raspado, né? Ah, e cresceu. E cresceu sem peso, demora um pouquinho, mas volta ao normal. Entendi. Se não voltar, tem que fazer um alisamento. Então, relaxamento, alguma coisa assim. Homem faz alisamento, Cid? Faz bastante. Ah, é? Homem faz banalizamento e tinge o cabelo também. É verdade. Aí, meninos, tá vendo? Bom, você não precisa mesmo dele, assim, né? Os meus meninos até que não precisam mesmo, né, de alisamento. Os cabelinhos tão curtinhos, tá tudo em ordem. Mas então, quem, viu Fabrício, não é vergonha nenhuma, homem faz alisamento também. Com certeza. Aí, aqui, você tá tirando mais as pontinhas. E não param de chegar perguntas. Adoro isso. O pessoal participa muito dessas nossas pautas de cabelo. Adoro. Deixa eu dar uma olhada. Gente, tá lindo isso porque, olha, ele tem um formato que parece que cortou ele e já pega aí o rosto dela. Já pega, já pega, hein? E sem secar, hein? Cabelo molhado. Esse aqui é o corte prático pra quem quiser usar o cabelo molhadinho. Vou pra praia, saiu. Pô, bem, tomei banho, saí da praia, chacoalhei e tá pronto. Muito legal. Quem tem o cabelo muito liso, fica bom com esse corte? Fica bom, assim, mas não pode desfiar tanto, igual eu tô fazendo no cabelo dela. Ah, tá. Importante isso. Aí, assim, tem que dosar, senão fica as pontas muito fininhas. E quem tem o cabelo muito ondulado e muito armado, pode? Pode. Aí, tem que deixar o cabelo um pouquinho maior. Tá, não pode ficar tão curto. É, pra pegar um pouquinho de peso, né? Pra não armar tanto. Se gostar do cabelo armado, pode. Tem gente que é estilosa, gosta de cabelo bem. É, tem gente que combina, né? Que segura o cabelo. Aí fica muito legal. Ó, franjinha. Qual é a moda da franja agora do verão? A franja é sempre desfiada, né? Sempre depende do formato do rosto, né? Se for um rosto arredondado, deixar uma franja maior. Pode ficar pulado. E desfiadinha, não muito reta. Ah lá. Lindona, Janete. Arrasou. Eu gosto de franja. Eu acho que a franja dá um desenho. Eu curto. Eu acho franja bem bonito. Acho que no verão fica bacana. Deixa eu ler mais perguntinhas aqui. Deixa eu ver. Ah, boa. Como cuidar das pontas duplas no verão? Mais uma perguntinha da Ale. Hoje a Ale tá super participativa. Beijo, Ale. E aí? Como cuidar das pontinhas no verão? Hidratando o cabelo, né? Usando produto de... É bom usar um olhinho, né? O óleo de argã é muito bom pra... É mesmo? Pra ponta? Pra ponta de cabelo. Aqueles silicones que você passa na pontinha pra evitar... E a gente utiliza tanto o óleo de argã quanto o silicone com o cabelo úmido ou seco? Pode ser com, assim... Se você for secar com escova, passa o silicone nas pontinhas. Tá ótimo. O negócio, se não for secar, pode passar o argã mesmo. Tá. Se você for secar natural? Uhum. Ó. Bonito, hein? Muito legal. Chegou aqui uma perguntinha da Gleice. Gleice, um beijo pra você. Qual o melhor corte pra quem tem cabelos cacheados? Cabelos cacheados? É. Cabelo cacheado tem que... Tem que ter o cuidado. Valorizar os cachos do cabelo, né? Então, assim, como você valoriza o cacho? Não deixando ali reto e repicando. Repica e definir mais. Tá. Aí valoriza mais, né? Perfeito. Aí, assim, é muito assim... Depende do cabelo e do gosto da pessoa. Então, o cabelo cacheado pode repicar? Pode repicar. Não tem essa. Cabelo cacheado tem que ser todo reto. Se a pessoa gosta do cabelo volumoso, repica mais. Se não gosta tanto volumoso, repica menos. Repica menos. Depende muito do gosto. E aí, como é que a gente finaliza esse cabelo maravilhoso? Então, agora, assim, ela vai só passar uma pomada, ela mesma, né? Ah, você passa a sua pomadinha? Uma pomada à base de água. Ah, isso que eu ia te perguntar. Não vou botar a marca. Mas, assim, como escolher uma pomada legal? É, assim, pra cabelo molhado, é a base de água. Você vai usar o cabelo seco, uma pomada mais seca. Ah, entendi. E testando mesmo o produto que fique bem no seu tipo de cabelo. Então, ela vai dar agora... A Janete já tem a mãe. Aí, ó, vocês aproveitem em casa que isso é dica também. Só pra contar pra vocês, a Janete também é cabeleireira, tá? Sim. Ela sabe tudo também. Ela é a que faz a colegação do pessoal que eu falo. Não, e olha que linda e combina tanto com ela esse cabelo. Muito legal, né? Parabéns. Você arrasou. Na Janete decidiu deixar o cabelo assim. Parabéns. Beijo. Fica aqui do lado e depois a gente mostra você prontinha, tá? Por favor. Agora a gente vai chamar a Tati. Eee, vem pra cá, Tati. Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez. Que o corte da Tati também foi feito aqui no Você Bonita ao vivo. Adoro isso, Sidney. Quem quiser participar, quiser ser modelo do Sidney aqui no programa, manda um e-mail pra gente. Não é legal isso? É legal, pode mandar. Poxa, quanta gente que escreve que de repente gostaria de passar aí por um corte diferente. Não é isso, Lilzinha? Manda um e-mail, vocêbonita.com.br ou manda aqui no Twitter, eu vou passar tudo pra nossa produção. E aí vocês podem participar sendo modelos do Sidney. Não é isso, diretora? Não é legal? E aí a gente faz o seu corte ao vivo. Bom, na Tati, o que que rola? Bom, a Tati eu criei um visual descolado pra ela, né? Ah, que a Tati combina com o visual descolado. E uma coisa que todo mundo sabe fazer, né? Que é esse rolinho que eu fiz aqui no cabelo dela. Ah. Assim, né? Ah, é só fazer um rolinho. É só enrolar o cabelo. Tá, o cabelo seco, enrolou e prendeu. Prendeu com grama. Tá bom. Só o pessoal saber o que foi feito, né? Legal. Pra dar um tchanzinho, assim. A Tati também tem o cabelo curto. A Tati é toda estilosa. Ela curte aí, ó. Toda cheia de tatuagem. Ela curte, assim, um estilo diferente. Ela, inclusive, fez um corte aqui no programa que raspava a lateral do cabelo. Tá crescendo. Olha aqui, ó. Já tá. Olha o tanto que cresceu. Foi muito bacana o dia que a gente fez esse corte. Ficou muito legal. E agora a Tati vai fazer um corte prático também pro verão. Pro verão. Só que no caso dela, ela vai usar cabelo seco. Isso. Tá. O cabelo dela é muito liso? Como é que é, assim? Esse cabelo mais onduladinho mesmo. Também tem um pouquinho de ondulação. É, não é liso não. Tá. Então, ele já tá sequinho. Isso. Gente, a pergunta que não acaba mais. Ah, a Thalita perguntou. Essa pergunta é boa. Tá, um beijo pra você. Posso passar pomada e deixar o cabelo secar ao vento? Pode. Pode. Ótimo. A Gabriela escreveu. Cansei de fazer progressiva. O que fazer? Beijo, Gabi. E agora? E depois da onda progressiva, cansou. Aí vai ficar com aquela raizinha meia... Ainda um pouquinho onduladinha. Meia volumosa, né? Então ela vai ter que se virar com o tempo escovando o cabelo. É. Aí tem que partir pra escovinha mesmo. Entendi. Então, Gabi, tem que ter uma pacienciazinha com a escovinha, então. Até o cabelo ir se ajeitando de novo. Num pós-progressiva, né? Nossa, mas a pergunta que não acaba mais. Ave Maria. Vamos cortando aqui o cabelo da Tati. Até porque a diretora já me passou que nós temos, tipo, cinco minutos. Tá bom. Básico. Mas o Sidney é a Vaptivu, gente. É ao vivo. Isso que é talento, ó. O que é importante nesse corte, assim, é diminuir o volume, pra quem tem volume, pra que ele fique um cabelo prático ao acordar? Sim. O mais importante desse cabelo é manter o fio aqui mais comprido, né? Uhum. Pra que se der um volume, dar um volume legal, né? Tá. Pra poder finalizar com a pomada, com algum finalizador. Entendi. Porque ela curte ele mais armadão. Isso. Mas podia desarmar um pouquinho, né? É, se ela não quiser armada, é só não fazer aqueles rolinhos que eu fiz e secar naturalmente que ele fica mais disciplinado. Entendi. Nossa, tá legal essa imagem, hein? Tô curtinho, dá pra ver bem. Chegou uma pergunta legal do Pedro. Qual o produto essencial pra gente usar nos cabelos durante o verão? Tipo assim, o que não pode faltar na nossa necessaire no verão? O que não pode faltar? É. São os silicones. Tá. Né? Os levinhos. Ó, pra todos os tipos de cabelo. Pra todos os tipos de cabelo. Tá. Diretora, você não sabe a quantidade de recado que tá chegando. Tô ficando louca, ó. Vou te mostrar pra você ver que eu não tô... Olha isso. Não para, não para. Isso aqui tudo pergunta pro Sidney. Meu Deus. A gente tem que aumentar o programa em, tipo, muitos minutos. Quantos? Três? Três minutos, Sidney. Tá bom. Dois, na verdade. Dois, na verdade. Mas tá indo, ó lá. O que é legal é que o corte realmente é o mesmo. Mas ele fica com efeito diferente quando a gente seca e quando a gente deixa o cabelo molhado, né? Vamos lá. Vou parar um pouquinho com as perguntas, senão o Sidney não respira. Coitado. Acabo com ele. Vem um dia só pra responder perguntas? Vem. Vou guardar todas essas perguntas. Um dia você vem, você senta ali no sofá e você fica só respondendo a pergunta da mulherada. Muito bom. Olha lá. É verdade. Vamos fazer, diretora, com o Sidney, mitos e verdades do cabelo? Ai, fazer mal sucesso. Vai ficar ótimo. Aí você finaliza com o que? Aquilo ali é um? É um olhinho, né? Depois eu vou passar uma pomada nas pontas pra dar um efeito bem descolado. Então eu vou fazer o seguinte. Quando você vai dando esse seu toque, eu vou passar o contato do Sidney, porque senão vocês aí de casa me matam. Olha, o Sidney é lá do Go Hair, como vocês estão vendo aí na tela. www.gohair.com.br. E o telefone é o 0, operadora 11, 2574-9654. Telefone site, ó, aqui na tela. O salão é na Nova e de Júlia, aqui pertinho da Gazeta. Bem pertinho mesmo. E quem curte talento de hair stylist, vê ele fazendo um negócio desse. A gente, olha, juro, olha que lindo. A gente, olha, juro.